Música Olá, eu sou Sess Portugal, uma grande devota de Santa Rita de Cássia e vamos começar agora o nosso terceiro dia da novena dedicada a ela. Hoje vamos refletir sobre Santa Rita, esposa. Ela que teve muitos problemas no casamento, lutou fielmente pelo casamento dela e pôde ver os frutos da oração dela acontecendo, salvando, de alguma forma, a alma do marido dela. Hoje eu quero te convidar também a rezar pelo seu casamento. Você é esposa, você é mãe que talvez vê os seus filhos tendo problemas no casamento, você é esposo, né? Muitas vezes a gente pensa que só a esposa está sofrendo, mas a gente sabe que existem maridos também que estão passando por problemas, que você possa contar com a intercessão de Santa Rita de Cássia. Santa Rita teve um marido muito infiel e era evidente para toda a cidade onde ela morava, lá em Cássia, na Itália, né? Por isso ela é conhecida como Santa Rita de Cássia. E as pessoas falavam mesmo. E sabe que ela não desistiu do casamento dela. Hoje, por quão pouco você desiste do seu casamento? Às vezes, pequenas coisas já te fazem querer desistir e você até se esquece daquela promessa que um dia fez diante do altar. Até que a morte o separe. Santa Rita foi fiel a essa decisão dela, escolheu e aguentou firme todos os problemas do casamento. A oração dela surtiu efeito, sim, na vida do marido. E é impressionante que o que aconteceu foi que mulheres que ele procurava na cidade perceberam que ele não procurava mais. Santa Rita viu verdadeiramente o fruto da oração dela. Por isso eu te convido hoje a rezar pelo seu matrimônio. Não desista do seu matrimônio. Não desista do seu cônjuge. Porque Deus, através dessa novena também, vai realizar impossíveis na sua vida. Eu tenho certeza que você ainda irá testemunhar os frutos desta oração. Vamos rezar juntos agora? Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, Santa dos casos impossíveis e desesperados, a vós recorremos na esperança de sermos atendidos por vós. Intercedei por minha causa junto ao Senhor misericordioso, para que Ele me conceda a graça que tanto necessito. E neste momento eu te convido a apresentar a sua intenção, o seu impossível, aquilo que já te disseram, desiste, isso não é possível. Para Deus, nada é impossível. E Santa Rita irá interceder pelo seu pedido neste momento. Santa Rita de Cássia, advogada dos casos impossíveis, rogai por todos os que se encontram aflitos e angustiados, que reinem em nossos corações a paz e a serenidade do amor sem limites do Senhor Jesus. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém. Mais uma vez, eu peço para você não desistir do seu casamento. Seja firme. Acredite na intercessão de Santa Rita. Ela que viveu essa vocação, como você vive, você vai colher grandes frutos dessa decisão de estar aqui rezando comigo neste dia. Eu te espero amanhã para o nosso quarto dia desta novena. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho